O povo de Deus passou para tomar Jericó Cidade murada não havia passagem O povo não estava só Deus mandou torrar trompeta durante sete dias Então as muralhas caíram e o povo invadiram com grande alegria Barreira não há barreira, para deter este povo Barreira não há barreira, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o principial é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o principial é vitorioso Valdecilas na prisão, Deus não desamparou Enquanto lutavam e oravam, houve um terremoto e a prisão avalou Diante do poder de Deus, sentiram muita alegria Então as algemas caíam as correntes que os centros de Deus oprimiam Barreira não há barreira, para deter este povo Barreira não há barreira, para deter este povo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso E o inferno treme e o crente fiel é vitorioso Pois está dormido e bem protegido pelo amor de Deus E o inferno treme e o crente fiel é servo bem guardado e está escondido por anjos de Deus E o inferno treme e o crente fiel é servo bem guardado e está escondido por anjos de Deus E o inferno treme e o crente fiel é servo bem guardado e está escondido por anjos de Deus Deus foge como Jeová Não há outro que eu conheça Deus foge como Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está o teu Deus Onde, onde Ele está Onde, onde está o teu Deus Onde, onde Ele está Onde Ele está Meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu Também no meu coração O do mundo está morto Onde, onde está o meu ressuscitou É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória, Senhor É Ele que me dá poder É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória É meu Deus que me dá vitória, Senhor É Ele que me dá poder Eu sou feliz porque o meu Deus é amor, eu sou sua ovelha e ele é meu pastor Eu sou feliz porque o meu Deus é amor, eu sou sua ovelha e ele é meu pastor Aleluia Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver Dá lugar, igreja Deixe o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer É glória que sobe, é glória que desce É com o poder que a igreja estremece É glória que sobe, é glória que desce É com o poder que a igreja estremece Dá glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Dá glória sem cessar Glória, glória Glória, glória Glória, glória Jesus vai batizar Batiza Jesus Batiza agora Batiza com fogo lá da glória Batiza Jesus, batiza a glória Batiza com fogo lá da glória Glória, 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 glória O fogo vai descer Glória, 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 glória Se encha de poder Há poder no sangue de Jesus 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 Fusa! Sai, sai, sai em nome de Jesus A poder no sangue de Jesus Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus!